Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, respondendo a uma pergunta que eu recebi, vamos falar um pouco sobre o tamanho dos instrumentos. E também nós vamos falar um pouco em relação aos arcos, tá bom? Vai ser um vídeo muito interessante e muito proveitoso. Acompanhem e, por gentileza, nos auxiliem a divulgar nosso conteúdo, enviando os vídeos nos grupos, enfim, para os amigos de vocês, tá bom? Rapidinho, preciso sempre passar alguns recados antes de iniciar. Agradecimento a todos que estão inscritos e, para quem quiser nos enviar o instrumento, pode nos enviar o instrumento do Brasil todo para fazer ajuste. Basta entrar em contato aqui comigo pelo WhatsApp, que está na descrição. Bom, vamos lá. Cuidado, que é muito fácil de confundir. Violino e violoncelo se fala da seguinte maneira. Quatro quartos, três quartos, meio, um oitavo ou dois quartos, que é o meio, um dezesseis, um trinta e dois avos. Então, é utilizada esta terminologia para violino, violoncelo e até contrabaixo também se fala assim. Agora, já não é assim no caso da viola, tá bom? Pelo menos, eu nunca ouvi esses anos todos. Ah, uma viola três quartos, uma viola, viola se utiliza a terminologia, viola trinta e oito, que é a medida da dimensão da viola trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, sendo as mais comuns entre a quarenta e a quarenta e dois. Passando muito, quarenta e três, quarenta e quatro, são violas muito grandes, menos usadas, né? Mas ainda assim tem quem toca, às vezes tem um braço grande, eu tenho, enfim, preferência. Então, é isso que acontece normalmente com as dimensões de instrumento. Cuidado para não confundir, tá bom? Normalmente, os adultos que tocam violino e violoncelo utilizam quatro quartos. Com, assim, raras exceções, né? Às vezes, a pessoa não tem uma estatura muito grande e usa um violoncelo sete oitavos, que é um pouquinho menor do que o quatro quartos. E também, por exemplo, quando acontece questões de alguém não ter uma estatura muito grande, usar um violino três quartos, mas é um pouco mais raro. Já o adulto que toca viola tem uma oscilação maior, eles vão variar entre trinta e sete e quarenta e dois, tá bom? É interessante saber isso. Já na questão dos arcos, que eu também recebi a pergunta, né? Falando sobre os arcos, é um pouco diferente. Em relação aos arcos, o que acaba acontecendo? É mais ou menos o seguinte, fala-se mais em peso do que em tamanho. Por quê? O adulto usa o arco tradicional, quatro quartos. O que altera? Ah, eu quero um arco mais leve, um arco mais pesado, tá bom? É isso que vai alterar mais no arco. Existem diferenças de tamanho de arco também, tá? Isso é interessante saber. Mas a variação é muito pequena, tá bom? Então, normalmente o músico vai pelo peso e pelo ponto de equilíbrio. Agora, uma outra questão, né, que eu vou aprofundar um pouquinho, que é interessante vocês saberem, é o seguinte. Mesmo dentro do quatro quartos, no caso do violino, por exemplo, poderiam ser outros instrumentos. Existem diferentes formas, tá bom? Existem formas que são um pouquinho maiores, um pouquinho menores. O estrade mesmo teve algumas alterações de forma que o mestre Lutai fazia, tá bom? Por exemplo, a gente pega as formas a mate, elas são diferentes das guarnérios. Então, assim por diante, né? Existem diversas formas. Então, é normal ver diferenças de dimensões nos instrumentos, mas isso é de acordo com a forma. Por exemplo, os celos estrades, eles, eles são mais delgados, no geral, um pouquinho mais finos. Existem mais finos ainda. Já os celos montanhana, montagnana, são mais largos. São, podem observar. O Yoyomar, agora, eu não sei se ele está com dois, mas ele tinha dois. Então, de vez em quando, vocês observam que o instrumento é mais largo. Então, existem essas diferenças também de formas. Aí nós não estamos falando mais de tamanho do 4 quartos, 3 quartos, nós estamos falando da forma, tá bom? Então, o instrumento normalmente se dá assim e arco normalmente se dá por peso. Eu já vi, por exemplo, arcos de violino, isso é muito comum, variarem 10 milímetros para mais ou para menos. E de viola também. Já vi grandes arcos, grandes, que eu digo assim, de grandes autores, que o violino tinha o mesmo tamanho da viola, o arco. Já vi arco de viola menor e já vi arco de viola maior. Então, existem todas essas variações. Mas o mais importante no arco é a resposta, é claro, mas o peso, tá bom? Então, arco não se fala tanto de dimensão, claro. Não adianta pegar, né? E distorcer, ah, vou pegar e vou fazer duas. Não, é dentro do contexto. Então, o arco normalmente é mais por peso, tá bom? Que o músico acaba escolhendo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder e tenha conseguido esclarecer um pouco dessas dúvidas de tamanho e dimensão. Agora, os violinos, violoncelos e violas também bem pequenos, normalmente é para a criança que está aprendendo. A criança vai crescendo e vai utilizando um instrumento maior. Eu também já vi técnicas de ensino de começar com crianças na quarta posição do violino, né? Porque fica mais curto. Eu já vi técnicas assim, mas enfim, é uma técnica bem diferente, tá bom? Quem perguntou dos tamanhos, espero que tenham gostado. para finalizar só alguns secados, podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiveram, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.